Olá, mais uma vez com vocês o programa Sintonia. Agradecemos a sua audiência e o seu respeito em nos ouvir mais uma vez. Bom, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina, filosofia, religião e ciência. Nós dirigimos uma casa que prima pelo lado científico da doutrina espírita. Enfim, o Espiritismo se baseia em poucas coisas. Primeiro, nesse Deus maravilhoso, único, bom e justo. Na pluralidade dos mundos desse Deus. Na pluralidade dos mundos. Terceiro, na imortalidade do Espírito. Quarto, nas reencarnações deste Espírito aqui na Terra. E quinto, a intercomunicação entre os diferentes mundos. Interessante, porque várias religiões também têm como princípios alguns desses fatores, porém, nem todos de uma forma global. Algumas leis regem o Espiritismo ou explicam o Espiritismo. Por exemplo, a lei da causa e efeito, onde tudo o que fazemos pagamos um preço. Não é porque Deus castiga como muitos pensam, mas sim por quê? Porque nós colhemos os frutos plantados e principalmente regados. Nós temos a mania de dizer, tudo o que se planta, a gente colhe. Mas também a gente tem que lembrar que todos os dias temos que regar. Principalmente nas nossas relações. Onde a gente imagina que uma vez casado, abandona-se a mulher. Não, todos os dias temos que regar as relações com amor, com misericórdia, com compaixão, com respeito, com carinho, com lealdade e assim por diante. Tenho algumas outras leis. A lei do livre-arbítrio. O que é a lei do livre-arbítrio? É cada um é responsável por tudo aquilo que faz. Cada um tem direito às suas escolhas e paga um preço por estas escolhas. É a liberdade, é você poder fazer da sua vidinha aquilo que você quer. Por exemplo, hoje você que está mal-humorado, poxa, procure fazer da sua vida um jardim. Chega de reclamar. O seu livre-arbítrio vai fazer com que você consiga ter atos interessantes para que você, através desses atos, consiga ter reações a esses atos também interessantes. Vamos parar na lei de causa e efeito. Porém, escolha os seus caminhos. Você é responsável. O livre-arbítrio é o que faz você ter toda a liberdade de viver. Esqueça os karmas, vidas anteriores que atrapalham. Esqueça toda a parte negativa que os outros põem no seu caminho. Não, você é responsável. Você tem o seu livre-arbítrio. Lembre-se que é através dele que você colherá os frutos plantados e regados. Certo? Existem algumas outras leis, como eu já falei, a própria lei da reencarnação. Encare a sua reencarnação como uma possibilidade que esse Deus justo, bom e generoso lhe deu para consertar besteiras, entre aspas, feitas em vidas anteriores. Consertar coisas não muito boas que você possa ter feito em outras vidas e que nessa, através do livre-arbítrio, você tem condições de, entre aspas, também consertar. Aqui ninguém está encarnado para acertar. Nós estamos aqui para viver, para experienciar o amor, para experienciar a servidão. Nós temos que servir ao nosso próximo da melhor forma. Vamos errar, com certeza, todos vamos errar. Mas a gente aprende com o conserto desses erros. Através, voltando, do livre-arbítrio, que a lei da reencarnação nos proporciona. Outra lei, a lei mais crística possível, que o Espiritismo também tem como meta, exatamente como todas as religiões cristãs, o amor ao próximo. E isso é interessante, porque nós temos o hábito de fazer a oração que o Pai nos ensinou, o Pai Nosso, mas que Pai Nosso, coisa nenhuma. Nós não vemos no nosso irmão o outro. Como é que a gente fala Pai Nosso? Seria mais honesto rezarmos Pai meu, não Pai Nosso. Então, esta lei é a maior lei do mundo. Não existe coisa mais pura, mais singela, mais profunda do que o amor ao próximo. Jesus foi muito claro, quando ele nos coloca o amar a si e ao próximo, como condição sine qua non, para que a gente seja feliz. Feliz em todos os sentidos. Feliz de bem com a vida. Feliz em termos de saúde física. Feliz em termos de oportunidade. Portanto, vejam, o Espiritismo não inovou em absolutamente nada. O pessoal da nossa religião, da nossa doutrina, da nossa filosofia, que se diz em purezas doutrinárias, gente, para com isso. Não somos melhor do que ninguém. O verdadeiro Espírita, o bom Espírita, é aquele que hoje, com certeza, quer ser e vai ser melhor do que ontem. Que amanhã, através do livre-arbítrio, vai poder ser melhor do que hoje. E assim por diante. Nós não temos que superar a ninguém, mas superar a nós mesmos. Pois nós somos os nossos maiores algozes. E Kardec foi muito claro nas perguntas que fez aos Espíritos, e que consta do Pentateuco. O que é o Pentateuco de Kardec? São cinco livros básicos da doutrina espírita. Livros editados na década de 1850 até 1865, todos. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis e o Céu e o Inferno. Depois apareceu mais um livro de Kardec, que compõe a obra toda dele, que são as memórias de Kardec, as obras póstumas de Kardec. Agora, esse Pentateuco é básico para que a gente consiga entender o que é o Espiritismo. Várias religiões co-irmãs hoje se apoderaram também da obra de Kardec para poder estudar os fenômenos mediúnicos, os fenômenos da intercomunicação com outros mundos. Por exemplo, a Universidade da Umbanda. Existe uma Universidade da Umbanda. A Umbanda, que é uma religião tipicamente brasileira, nova, que tem um centenário apenas, ou até menos, se utiliza da obra de Kardec nos seus ensinamentos. Hoje, os grandes terreiros de Umbanda e de Candomblé se utilizam das obras de Kardec para poder entender os fenômenos mediúnicos. Só a obra de Kardec, para nós, não basta. Até porque Kardec se aprofundou muito pouco na parte científica da doutrina, pela condição da época em que ele codificou a doutrina. Mas nós, principalmente nós brasileiros, nos utilizamos demais das obras de Chico Xavier. Pela psicografia de Chico, nós recebemos da pátria espiritual os grandes ensinamentos de Emmanuel. Emmanuel, que foi em outras encarnações, um espírito também de magnífica luz, como Públius Lentulus, e foi também Emmanuel da Nóbrega, aqui já no nosso país, e volta como Emmanuel para nos ensinar o amor, para nos ensinar, através da psicografia, o que a pátria espiritual tem para nos trazer. E também através da psicografia de Chico, que nos trouxe as obras de André Luiz. É uma sequência de obras que começa com O Nosso Lar, que virou filme, e hoje todo mundo conhece, até os outros livros, passando por mensageiros, missionários, Mecanismos da Mediunidade, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, enfim, vários livros que culmina com a obra Evolução em Dois Mundos, que é simplesmente magnífica. Hoje, a medicina se utiliza das obras de André Luiz para explicar alguns fenômenos que acontecem no nosso corpo físico. André Luiz, que os espíritas dizem, alguns dizem que ele foi, em outras vidas, Carlos Chagas, outros dizem que ele foi Oswaldo Cruz, mas não importa o que tenha sido, o importante é que André Luiz nos traz uma mensagem puramente científica do que acontece na pátria espiritual. Isto é o Espiritismo em rápidas pinceladas, é muito pouco tempo para a gente poder explicar. Mas isto serve de priorismo científico, aguçar sua coceirinha, para que você vá buscar na grande literatura espírita um conteúdo para você poder tirar as suas dúvidas. Mais uma vez, muito obrigado pela generosidade em nos ouvir, espero que tenhamos sido explicativos com relação à doutrina e não perca, sempre na TV Osasco, o programa Sintonia. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto